Olá a todos e todas, sejam bem-vindos ao nosso vídeo. Hoje nós apresentaremos a canção Foi Boto Siná do compositor brasileiro Waldemar Henrique. Aqui vocês vão ouvir a história, aprender a canção, também preparamos um exercício de solfejos sobre a música e depois teremos curiosidades sobre o compositor e a canção. Não se esqueça de clicar no sininho para ativar as notificações e receber todo o conteúdo preparado com carinho para vocês. Bons estudos! Essa é uma história que não aconteceu uma vez só e nem parou ainda de acontecer. O Boto, que mora lá na Amazônia, perto do Tambatajá, fechará outro tipo de tajá, o tajá-panema, mais uma vez. Foi Boto Siná, foi Boto Senhor. O Boto cor-de-rosa mora no rio e ele é um ser mágico que quando é chegada a época das festas de São João, o Boto nas primeiras horas da noite, se transforma num jovem rapaz, muito bela e galanteadora. A única coisa que não muda do seu corpo de Boto para o seu corpo de homem é um orifício na testa e é por isso que ele usa um chapéu para esconder que é Boto. Ele vai nas festas de São João para dançar, para beber, para comer, mas principalmente para conhecer e se aproximar de jovens moças desacompanhadas. O poder do Boto é tão grande que nenhuma moça consegue resistir. Ele usa o seu jeito falante e charmoso para dançar com elas na noite inteira. E quando é chegada a hora, ele leva elas lá para o fundo do rio. Quando chega de manhã, o Boto, que era rapaz, volta para sua forma de peixe. A moça acorda sozinha, abandonada, e percebe que agora carrega um filho, sem pai. Todo mundo já diz por aí, é filha do Boto. Por isso, quem tem filha moça, já sabe. É bom vigiar. A moça acorda sozinha. A moça acorda sozinha, amada, e percebe que agora carrega um filho, sem pai. Botucinou, que veio tentar, e a moça levou. No tardançará aquele doutor, foi botucinhar, foi botucinou. Tajapanema se pôs a chorar, Tajapanema se pôs a chorar. Quem tem filho é moça, é bom vigiar. Tajapanema se pôs a chorar, Tajapanema se pôs a chorar. Quem tem filho é moça, é bom vigiar. O boto não dorme no fundo do rio, Seu dom é enorme, quem quer que ouviu? Que diga, que informe se lhe resistiu, O boto não dorme no fundo do rio. E se a gente quiser fazer um solfejo dessa música? Vamos fazer um passo a passo do que a gente precisa prestar atenção? A gente vê aí que tem clave de sol, que a nossa fórmula de compasso é um binário simples, 1, 2 por 4. A nossa armadura de clave tem um bemol, que é o si bemol, o que diz pra gente que a música pode estar em fá maior ou em ré menor. Como que a gente descobre a tonalidade, então? Vamos olhar a primeira e a última nota. A gente vê aí que é um ré. Já vimos aí também que a nossa tessitura vai de um ré 3, que é o ré central, até o ré 4, uma oitava acima. Feito isso, então a gente vai cantar essa escala em todas as suas variações. Então, ré menor, natural, melódica, harmônica e baquiana. Vamos cantar também a tríade da tônica, ré, fá e lá, fundamental, terça e quinta. E também cantar o primeiro, o quarto e o quinto grau da escala, ré, sol e lá. Isso vai ajudar a gente a se situar e a manter a tonalidade, porque tratando-se do sistema tonal, as melodias vão caminhar por essas notas. Vamos olhar que figuras rítmicas nós temos aí. Tem semicolcheia, colcheia, semínima e mínima. A partir daí, a gente consegue fazer uma leitura rítmica. Depois disso, a gente vai ler o nome das notas sem altura. A gente já consegue, pelo que a gente viu agora, entender o caráter, o contexto histórico. Entendemos o texto, que lenda é essa. Conseguimos saber quem é esse compositor e a relação do texto com a música. Por que o compositor pode ter escrito a melodia assim? O que tem a ver com o texto? Vamos dar uma olhadinha nas relações com o piano. O que o piano está fazendo enquanto a gente não está cantando? Qual é a conversa do piano com a voz? Isso é uma coisa muito importante. E aí sim, a gente vai cantar com o nome de nota, marcando a pulsação. Mas, a gente vai cantar com voz plena. A gente não pode esquecer do som, da respiração, da forma das vogais, do fluxo de ar. Porque a gente não pode desconectar o sonfejo da nossa forma de cantar, da nossa prática vocal. Eu vim agora aqui trazer para vocês algumas pequenas informações e curiosidades sobre a lenda do Boto. E sobre a canção Foi Boto Sim, a de Valdemar Henrique. Vamos começar falando sobre o texto. É uma canção estrófica, em quatro estrofes, do poeta também paraense Antônio Taverná. E a gente vai encontrar regionalismos, que no caso dessa canção, o autor escreveu no papel como se fala em determinada região. Então, os termos como tar, que significa tal, doutor, que significa doutor, e senhor, que significa senhores estão presentes. E também tem a palavra Tajapanema, que começa logo no início da canção. Tajapanema é uma planta que ela goteja, como se ela estivesse chorando. Então, quando ela chora, essa planta, significa que aquela região, aquela tribo, aldeia, está para passar por uma grande desgraça, um prenúncio de uma má sorte. O Boto, ele foi considerado como o Don Juan dos Lagos. Ou seja, Don Juan é aquele personagem encantador, o sedutor. O mesmo Don Juan que a gente encontra em livros, em filmes e em músicas, como o filme Don Juan de Marco, com o famoso ator Johnny Depp no papel protagonista. Temos um filme brasileiro do diretor Walter Lima Jr., que chama Ele, o Boto. E temos a ópera Don Giovanni, de Mozart. Agora, a gente tem que lembrar que o Boto, esse personagem mítico, ele era o favorito de Valdemar Henrique. Era o que ele mais gostava. Tanto que é a primeira canção do ciclo, e tem uma outra canção do mesmo ciclo, que chama Manhã Nungara, que ele também vai falar do Boto. E ainda tem uma canção menos conhecida, chamada simplesmente Boto, de Valdemar Henrique. Boto, de Valdemar Henrique. Boto, de Valdemar Henrique. Boto, de Valdemar Henrique. E aí, gostaram da canção? Foi Boto Siná, do compostor Valdemar Henrique, e a lenda do Boto, cor-de-rosa. Legal, né? Aqui, vocês poderão interpretar a canção. E quando eu digo interpretar, é quando a gente junta todo esse conhecimento da música, depois de ter estudado o seu feijo, e estudado sobre o compositor também, suas curiosidades, a gente pode criar a nossa própria versão da música. Então, o piano vai fazer o acompanhamento. Você poderá gravar a sua versão, lembrando de preparar sempre a voz. Você já deve ter aprendido com os professores do Guri, como preparar a sua voz, como fazer treino de respiração, e assim cantar de uma maneira mais saudável. Não se esqueça de se inscrever no nosso canal para receber o nosso conteúdo, inscrever para a gente se gostou, mandar a sua própria versão, e nos vemos em breve. e nos vemos em breve. Amém. Amém. Amém.